Ah não, e agora como é que eu jogo com o gato aqui no colo? É só o seguinte, ele explicou que o H explicou. Ele falou que o H falou que ele estava muito pesado, mas ele não ia aguentar com o Black. É, o Black bota pressão demais. Gente, meu jogo está travando. Se qualquer coisa, se eu tiver parada no ar... Mi, você podia ir para a cama dormir e me deixar jogando, né? Isso. Vai lá, adeus. Travou de novo. O bar da chuva é invisível. Black, eu tenho... Peraí gente, eu tenho 4 shield aqui para vocês. Quem está precisando? O Suetão está jogando com quem? Ainda não conseguiu não? Ainda não conseguiu não? Não, não, não. O fio... Pelo menos hoje... O fio hoje lá foi... O Felipe... Onde vai? 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 Quase ela, né? Nossa, está travando muito. O que está acontecendo, hein? Foi os impostores que estragou o meu jogo, né? Aham. Nossa, não consigo me mexer. O pink está altíssimo. Mais, menos a black, né? Que suado lá. O... O... O azul do lá estava aqui no grano. Nossa, o azulzinho achou uma... Uma... Uma doze roxa. Um... 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 Pode entrar qualquer... Aí... Mas pode entrar qualquer pessoa ou não? Ou tem código? Chegou. Aí tipo... Clock Carmen foi pescadelo lá. O��z aqui. O chi... Ahnão. Entendeu? É paia, né? Ah, não. Pra gente aqui a gente ia curtir, né? Que era mais fácil pra ganhar, mas... Mas ali é complicado, né? É só. Vai. O que é isso? Eu vou usar pra lá pro pássio. Nossa, achei um gordo aqui. Logo depois, Black. Você acredita? Caramba. Ai, não faz isso, amiguinho. Tá, foi. Oxi! Ai, ai. Não era eu, não. Eu tava com outra skin. Cadê o João? Cadê o João? Cadê o João? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ai, eu também vou morrer. Ai, eu também vou morrer. Putz. O que é isso? Ah, é um bicho. Não entendi, foi nada, gente. Mas eu quase não... Eu não sofri nada de dano. Ai, 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 ai. Vamos usar o Jump? Cadê o Jump? Jump. Ai, eu tenho um aqui. Eu tenho um aqui, ah. Ah, não. Esse bicho aqui vai me matar. Poxa, gente. Rolou um foguinho ali, sabe? Ai, assim... Ai, esse foguinho, assim, deu uma coisadinha, assim, né? Eu pensei em pegar, mas o... Meu, o Ludo estava cheio. Devemos, vamos dar um barricadinho. Vamos rover-me aqui. Pudis, parece que tem gente lá O que é isso? Eu tenho um pouquinho Quem tá com a Famas? A Famas ficou aqui, ó Vem cá Ou você pegou outra aí? A Famas tá aqui, ó Ah não, já era Puts Você... Quer a P90? Jump, gente, tá vindo gás de novo Tem pede aqui Eu nem sei que eu não acho Tem uma pessoa aqui Vem aqui, ó Falta outra agora Caraca, o cara só focou em mim O que é isso? Boa Vai de paz Dá pra ver a zoa Aqui Dá pra ver a zoa Não, não tem Olha lá o parafuso caindo O que é isso, Black? Usou um jump? Ele é mochador Ai, mas eu não sou Eu não dou conta Aqui, ó Tem alguém atirando em mim já Eu, hein Tá travando demais o meu jogo Não sei o que foi Não sei o que foi Era esse que tava atirando pra gente ali? Aqui, ó Pra você, João Aonde? Tipo assim, vocês estão bem longe, assim, né? Nossa, o microfone dele tá muito baixo Não dá nem pra ouvir direito Jussie Bieber, 2019 O que é isso? O que é isso? Ah, não Sério mesmo É isso? Eu levei um susto com o cara agachado aqui Na box aqui Porque a coisa tá feia ali, né? Vou pegar aqui o cartãozinho Pô, me dá o... É isso aí, esse esquema aí Tem que pegar o cartão, né, gente? Senão não adianta nada É porque eu tô me curando aqui Aí não tem como Marca aí, marca aí pra nós aí Eu tenho um Eu tenho um Coloca aí Coloca o suporte aí O azulzinho O Jean ficou aqui atrás Um chudão ali Agora não dá pra voltar Vou lá pegar, então Torçam por mim Socorro Não, não tem não Eu só tô ouvindo eles atirando E eu espero que eles não me vejam Eu continuo não tendo Eu continuo não tendo Deixa eu pegar os meus magic kits de volta Que eu joguei muito longe Tipo, sei lá Doida Eu não sei o que eu tenho Aí tu morre de novo, né? O que tá pulando ali Que nem um, sei lá o que Um doido ali, levou tiro Mais 30 É, quebrou o shield já O shieldinho Oxê, que isso, gente